Estão abertas até 13 de março as pré-inscrições em cursos de licenciatura ofertados no âmbito do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPS. Os cursos são gratuitos e destinados aos docentes em exercício na rede pública de educação básica. A pré-inscrição deve ser feita pela internet. O endereço é freire.caps.gov.br. Legenda Adriana Zanotto